A Semana na Política foi marcada pela disputa eleitoral em São Paulo. A cadeirada dada pelo apresentador José Luiz da Atena, no influencer Pablo Marçal, em pleno debate da TV Cultura, no domingo, dia 15, é uma forte candidata a ser a cena mais emblemática da campanha, ainda que as pesquisas da semana tenham indicado que esse episódio não trouxe votos nem para um nem para outro, e que se a eleição fosse hoje, ambos estariam fora do segundo turno. A cena fez com que a internet fosse inundada por memes e pequenos vídeos, muitos dos quais ridicularizando Marçal, que nesse caso provou um pouco do próprio veneno e não conseguiu controlar a narrativa. Mas mesmo que Marçal perca essa eleição, como é o cenário mais provável no momento, ele já pautou a disputa com a sua estratégia de provocar o caos aonde chega e deve se tornar um ator relevante na corrida presidencial de 2026. Marçal descolou a direita do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode perder o controle da oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele também ameaça o plano do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de se tornar um herdeiro natural do bolsonarismo. Marçal também sinaliza para uma nova forma de fazer política ainda mais anti-institucional do que a de Bolsonaro. O candidato do PRTB aproveita a falta de regras e de limites nas redes sociais, uma verdadeira terra sem lei, para aplicar no mundo políticas táticas de aumento de engajamento comuns no mundo dos gamers e do TikTok. Aconteça o que acontecer, ele sai do processo eleitoral maior do que entrou e deve, no mínimo, inspirar outros a seguirem o mesmo modelo.